Bom dia, meus amores e minhas amoras. Tudo bom com vocês? Hoje eu vou começar mais um vídeo aqui pra vocês. Acabei de editar um vídeo e soltar pra vocês que é... eu esqueci o título. Gente, eu sei que eu acabei de soltar um vídeo pra vocês, que é como ser mãe de dois, né? Bem complicadazinho, você muito mal respira. Então eu tava com essa roupa aqui, com essa blusinha, e hoje eu vou começar um novo vlog. O vlog, meus amores, vai ser fazendo almoço, lavando as roupas, que deu uma estiada. Pra quem não sabe aqui em Recife tá chovendo muito e estiou, ó lá, o solzinho. O sol, deixa eu mostrar pra vocês? Tá lá. Então eu vou aproveitar a lavar as roupas e mostrar pra vocês como é que eu lavo as roupas. Por isso que eu tô devendo, né, a vocês como é que eu lavo as roupas. E algumas pessoas me perguntando o que é isso aqui. Gente, isso aqui foi uma dentada que o Zeca me deu. Ele fingiu que ia dar um beijo em mim e deu uma dentada. Aí ficou assim. Então é isso, né? Eu espero que vocês gostem do vlog de hoje. Tá certo? Eu não sei se vocês repararam. Mas eu tô amando esses vlogs que eu tô fazendo assim. Que eu começo um dia, aí vou pro outro dia, aí vou pro outro dia. Aqui vocês passam vários dias comigo. Mas eu não sei se hoje vai ser assim. Eu não sei se hoje eu vou gravar só assim, né? Mas é isso. Espero que vocês gostem. Bora lá pro vlog. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Já deixa o seu like, gente. Minha pele tá o ó do brogadão. Tudo que eu vou fazer hoje eu mostro pra vocês. Tá certo? Só não vou, mas leva a bianca pra escola. Porque já é quase 11 e pouca. Então é isso, meus abelhos. Então bora lá pra mais um vlog aqui do canal. Então roda a vinheta, produção. Passando por aqui, eu quero mostrar logo a vocês o que o Mo trouxe pra fazer o almoço, tá? De hoje. Ele comprou algumas verduras Aí aqui tem costelinha de charque Que eu acho que se chama assim mesmo Aí eu não sei É um osso de charque, gente Osso de charque, foi R$4,80 Aí ele comprou pra eu fazer feijão A bateria tá fraca Então já tirou o flash Mas eu acho que dá pra vocês verem assim mesmo, né Aí aqui ele comprou Tomate Cebola Batata Coentro Alho, colorau E aqui tem um peito de frango Eu acho Deixa eu mostrar aqui pra vocês É, filé Filé de peito Então é, já vem cortadinho, gente Já ajuda, né Então esse daqui vai ser o nosso almoço Só que eu vou lá pra primeiro os pratos Então bora lá, vem me acompanhar nesse vlog de hoje Tá certo? Tchau 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 Então meninas, aqui ó, eu já botei o negócio aqui dentro, porque o telefoneiro tá descarregando gente, aí aqui eu botei o ursinho, né A costelinha, unha, tomate, tomate não, batata, cebola, coentro, alho, colorau, a costelinha e comadre. E o vinagre E o feijão Esse feijão eu não vou temperar ele Tipo, vou botar pra Como é que fala, gente? Calabreia, essas coisas não Só vai ser na costelinha mesmo Então eu já vou botar ele direto assim Eu dei uma lavada na costelinha Aí agora eu vou colocar a água no fogo Vai ser bem simples esse meu feijão hoje Pronto, meus amores Agora eu vou levar pro fogo E esperar ficar pronto O nosso feijão Agora vamos pro bife em cubinho, tá bom? Já botei o feijão aqui Tá no fogo Eu não sei vocês como é que vocês fazem Mas esse é o meu modo de fazer, tá bom? O frango em cubinho Na verdade não tá nem cubinho, nem tem quadrado, sei lá, triângulo Mas vai assim mesmo, tá certo? Vai assim mesmo E como é que eu faço? Eu botei um pouquinho de manteiga, esperei derreter aqui Até aqui foi um cuscuzinho que melou Aí, gente O que é que eu faço? Eu gosto primeiro de botar a galinha aqui, ó Pra assar Os cubinhos pra assar É porque eu tô com uma mão só pra fazer Peraí Pronto Gosto, gente, de botar primeiro pra assar Sem nada, assim mesmo Quando tiver assadinho Quase assadinho Aí eu jogo ele já na outra panela Do refogado, né? Que a gente vai colocar cebola, tomate, coentra, essas coisas Então vamos deixar aqui dar uma assadinha Quando tiver assadinho eu volto pra vocês Enquanto isso a gente... Só pro regredo dos meninos Não é que eles não estão brincando, gente É... Enquanto isso eu vou cortar as verduras Já cortei a batata Aí aqui tem o alho Cebola, tomate E o coentrinho E tá ali, miudinho, gente Escondido Olha a bagunça que tá Então também já troquei Já troquei de panela, ó Ela já deu assadinha A assadinha que eu vou fazer com vocês é essa daqui Ela fica meio embranquiçada Agora vamos colocar todos os nossos... É... Nossas verduras aqui dentro Bora lá Batata e alho Cebola Coentro Tomate Coloral Vinagre Eu uso esse aqui, ó, gente E agora a gente incorpora tudo aqui, ó Deixa eu trocar de mão Então, meus amores, ó Olha só a quantidade de água que a galinha soltou E é porque é o peito de frango, né, gente Mas isso aqui é como é só vocês É... A cebola O tomate Que solta a água Então, ó Aí... Porque eu não boto água logo no começo Senão a galinha fica sem gosto, gente Sem gosto nenhum Então eu não gosto Eu gosto de deixar ela assim Ó, tá embaçando por causa da fumaça Mas eu gosto de deixar ela assim, ó Tá vendo? Quando ela tiver com esse caldinho aqui grossinho Aí eu venho aqui e ajeito ela todinha E vou colocar um pouquinho de água Pronto, gente Essa aqui Essa quantidade de água é o suficiente pra ela cozinhar Cozinhar a batatinha que tá aqui dentro Então é isso Olha aqui Nossa, a galinha tá ficando top, hein Então agora eu vou deixar ela aqui cozinhar E vou fazer um suquinho pro menino tomar Enquanto o almoço não sai Porque provavelmente vai demorar um pouquinho, né, gente Isaac agora tá dormindo Aí dorme pra depois acordar e almoçar Vê se pode Aí pra ele não dormir com fuma Eu vou fazer um suquinho pra ele Vou mostrar ali que eu vou fazer pra vocês Então, meninas Eu vou fazer o suquinho aqui, ó De mamão com laranja Tá certo? Esse aqui é o mamão inteiro Só que do pequeno Que a avó deles Deu dois mamãos Ontem pra eles Aí eu peguei um e coisei Já tá ficando bem madurinho E aqui tem uma laranja Ó, uma laranja Tá vendo? Só que eu tiro ela assim no meio, ó Eu reparto ela assim Tiro essa mente Aí boto ela assim E meia laranja, tá vendo? Aí aqui foi a bagunça que eu fiz pra descascar Aí vamos botar tudo aqui dentro do liquidificador Gente, vai na mão mesmo, tá? Minha mão tá limpinha Pronto, agora Então, gente, agora vamos botar um copo de água E só, gente Não precisar de açúcar, tá bom? Agora é só bater Então, meus amores O suco ficou pronto Eu já coei, tá bom? Vocês coem também Tá assim um pouquinho escurinho Porque o celular tá descarregando Aí eu vou colocar aqui no copo agora Pra vocês verem como é, gente Maravilhoso esse suco Ó E ele é bem laranjinha, gente Maravilhoso, ó Você pode dar tranquilo pro seu bebê Pra sua... Pro seu filho Que ele não vai... Nada a não ser laranja e mamão, né? Então é isso Vamos experimentar? Façam em casa e depois Me marquem lá no Instagram Quanto é que mesmo Você fez ou não Pra vocês verem como é gostoso esse suco Eu amei Ontem eu recebi da minha mãe Esse... É... Minuano aqui Esse detergente, né? Deixa eu vir pra cá Tá escuro Pra cá Recebi esse minuano, gente Ele tem dizendo assim É um poder desengordurante Eu achei que poderia ser balela e tal Mas, gente Esse... É... Lava-louça aqui Deixou meu fogão tão limpo Tão limpo Que vocês não tem noção E ele tava muito engordurado Muito, 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 muito mesmo E deixou muito branquinho Branquinho assim, né? Brilhoso, gente Eu amei Então eu super indico Esse minuano aqui, ó Pra vocês Comprem Porque vale muito a pena Melhor do teste Realmente, melhor do teste, gente E ele, ó Muito bom, muito bom, muito bom Ele deixa um brilho incrível Então é isso Tá bebendo, né? Ó Olha o suquinho Bebia também tá bebendo suquinho Tá gostoso, Zazá? Tá gostoso? Dá pra não cair, viu? Um pouquinho Tá gostoso, Bi? Tá gostoso, Zazá? Zazá, tá gostoso? Sim, sim Bebe, bebe Olha Mô também tá bebendo Tá gostoso, mô? Suco Tá vendo, gente? Tá gostoso, né, mamãe? Que delícia de suquinho Né, mamãe? Bebe pra xitia ver Bebe, bebe Ó Hum, que delícia Olha a Bebe É bebendo também, gente Hum, que delícia Mimim Eles só querem tá brindando agora, é? Mimim Mimim Amores, voltei com vocês Olha só o feijão Como ficou top, gente Tá vendo? Ainda tá saindo Um pouquinho de fumaça Mas a gente já almoçou, gente Eu não gravei a gente almoçando Porque Porque, gente É... O celular tava carregando, tá certo? E aqui também ficou a galinha, gente Olha o restinho que sobrou Olha como ficou, gente Isso ficou tão gostoso A nossa galinha Maravilhosa E o arrozinho que eu vou ter pra esquentar Então foi esse nosso almoço Vocês, voltei aqui Pátria, cadê roupa que não lavou? Não deu tempo pra lavar, gente E choveu de novo Aí eu só arrumei a casa mesmo Varrei a casa Limpei lá o terraço Aí agora de noite Dei vontade de eu fazer o quê? Uma canjinha Que eu já tinha separado faz dias Algumas coisinhas de fazer a canja Então agora eu vou preparar pra vocês Vai ser uma canjinha simples, gente Mas não vai ficar ruim Tenho certeza que vai ficar maravilhosa Deliciosa essa nossa canjinha Simples Eu vou fazer com o que tem aqui em casa mesmo Tá bom? Então não vai ter muito legume Muitas essas coisas Porque é o que tem aqui em casa Então aqui tá, olha As carnes que eu separei Cruzinho, né, gente? Nada melhor que uma canjinha Então vocês viram aí Como é que eu faço o meu almoço Minha galinha Meu feijão Com o osso de charque Quando eu não faço sem o osso de charque Eu não faço daquele jeito Faço de outra forma Mas aquela dali É uma das formas que eu faço E a minha galinha em cubo Cozida E... Oi, meu namorinho Eu amarro o cabelo, né? E agora vocês vão me acompanhar Fazer a canja Então bora lá fazer essa canja Que vai estar uma delícia Né, Bih? Deixa o like Deixa o joinha E bora se pôr Bora pro... Canal Não, bora pro vídeo Bora pro vídeo Então meninas Aqui, ó Eu tinha separado Esses três pés Que foi das galinhas Que eu comprei da outra vez Que eu não me lembro Qual foi a outra vez Mas eu sei que Eu comprei a galinha E veio com os pezinhos Eu tirei e guardei, né? Porque canja leva Pé de galinha Aí guardei essa parte aqui Que é um pescoção Com essa parte aqui Da costela E um pedaço Meio mucicinho Pra gente fazer uma canjinha Então não é muita canja, tá gente? É pouca canja E aqui é O que eu vou colocar na canja Que é o que tem Como eu disse a vocês É cebola É tomate Batatinha Coentro Alho Pimentão Aí aqui tem vinagre E aqui tem É... Coloral Então vamos lá Ah, sem falar Que eu vou usar nessa canja também Um caldo de quinó Ó, tá certo? Um caldo de quinó Então vamos Começar a nossa canja, né? Bianca tá brincando Com o pé da galinha, gente Vê se ela aguenta o negócio desse Então bora lá começar Eu já lavei Agora eu só vou cortar E cortar os legumes também Então me acompanha aí Passa a passo Então a mão, né? A mão, manda ela Tita dona Eu tenho medo da mãe Essa aqui, ó Ela se virou E vamos ver aqui, ó Basta, né? Ai, meu amor Eu tô com medo, meu amor Eu tô com medo De quebrar ela, né? Mãe Mãe Quando que a barra Ela se vira o quê? Mãe Ai, mãe Ela vai virar Não, mãe Mãe Ai, mãe Tô com medo, gente Não é jeito Não é jeito isso Dê o sangue dela, gente Gente, meu Deus do céu Dê o sangue dela Mas olha a bichinha, gente Gente, tô me vendo Mas olha a bichinha Eeeeeeeeeee Eeeeeeeeeeee Aria Se inscreva no canal. 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 E aqui em casa é super normal eu botar coentro, tá bom? Nas sopas. Porém, não tinha muito coentro, como vocês podem ver. Tinha bem pouquinho. Mas, mesmo assim, eu vou botar coentro na sopa, tá certo? Então, é o que tem, é o que vai mesmo. Então, é isso. Tá ficando bem coloridinho. Botar esses pedacinhos de pimentão agora. Agora, é porque, como vocês viram aí, não tinha muito. Aqui a gente não comprou quase nada de verdura, porque o consumo não tá boa. Mas, o que tem é isso e é o que a gente vai fazer, né? Vai ficar delicioso. Vocês podem ter certeza, meus amores. Certezíssima aqui. Vai ficar maravilhoso. O alho, gente, eu raspo ele assim, ó. 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 E agora, meus amores, olha, depois de eu ter colocado todas aquelas nossas verdurinhas aqui dentro, a batatinha, aí o que é que eu vou fazer? Eu coloquei colorau, vou colocar água. Não liga não, tá, gente? Que foi o único lugar que eu achei pra a gente gravar o vídeo melhor pra vocês verem. Então, aqui agora, ó. Vou colocar vinagre. E só depois, gente, que o caldo de quinoa... Ó, minha irmã, como tá toda pôde, ó. O caldo de quinoa, colocar um caldo de quinoa. E só depois que ele estiver bom é que eu venho e coloco o macarrão. Então, agora, vamos levar pro fogo. E quando estiver bom, já eu mostro a vocês. Por enquanto, é só isso aqui. Também é só o que tem, né? Então, deixa ferver. Quando estiver bem molinho, assim, no ponto de eu botar o macarrão, eu volto, tá bom? Amores, olha só. Já tá pronto. Eu tô colocando aqui, gente, arroz. Eu ia botar macarrão, mas eu esqueci que é canja, não é sopa. É sopa, mas é sopa que eu diga de macarrão que eu faço. Aí, como eu já tinha muito o arroz pronto, então eu tô colocando aqui... Dois negocinhos desses aqui de arroz já prontos, tá vendo? E vou mexer. E agora, ó, meninas, como tá ficando. Agora, eu vou deixar só uns minutinhos aqui pro arroz, né? Pegar o gosto aqui da nossa canjinha. Mas olha só como tá. Maravilhosa, gente. Então, gente, se vocês forem fazer com arroz cru, vocês botam uma xícara de arroz dentro, junto, na panela de pressão fechada, pra cozinhar junto com os ossinhos, as carnes, entendeu? Então, é isso a minha dica. Eu vou deixar pegar, engrossar aqui, ó. Dar uma engrossada, né? Uma encorpada, o arroz não encorpada. Porque ele já tava cozido, vai pegar o gostinho aqui. E quando tiver prontinho, eu boto no prato pra mostrar pra vocês como é que ficou a nossa canjinha de hoje, tá certo? Meninas, olha aqui a nossa canja. Acabou de sair, gente. Tá bem quentinha, olha só. Nosso pescocinho aqui, nossa batatinha. Já tá esfumaçando, gente, pro lado, ó. Olha pra isso, gente. Que delícia de canja isso aqui, gente. Olha que delícia, gente. E, por costume, né? Eu gosto de botar um limãozinho em cima, assim, ó. Não todo, tá? Um pouquinho. Aí mistura. E agora, gente, é só se deliciar. Então, façam na casa de vocês. Por mais que seja simples, gente. Então, assim, ó. Mas ela fica muito gostosa, viu? Muito gostosa mesmo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos comer. Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Aí tá o nosso almoço. Tá a nossa canja. Tudo feito passo a passo com vocês. Eu tô aqui agora no escuro, no flash. Porque já já tá dormindo. Amanhã, tá vendo, gente? Ele acordou. Aí foi dormir de novo. E eu fui pra ele pra dormir. E, gente, tá chovendo. Não tem nome. Já é três dias seguidos que não para de chover. Então, amanhã, se fizer sol, eu lavo roupa. O dia que fizer sol agora, gente, eu vou lavar roupa e vou gravar pra vocês. Tem muita gente me cobrando. Mas, por enquanto, não dá dano, né? Chega o lado, mas não tem sol. Vai entender. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Passa a passo aí. Vocês fazendo um almoço e ajunta comigo. Né? E eu tô fazendo um vídeo com muito carinho pra vocês. Essa semana vai ter vindo todos os dias. E eu espero que vocês gostem. Tá certo? Deixem comentário aqui embaixo. Na descrição do vídeo. De qual tipo de vídeo vocês gostariam de assistir aqui. Tá certo? Não liga pra me juba, não. Então é isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo da gordinha. Fui. Tchau, tchau.